Suzy Frisa Color, sou eu me produzindo, frisando e colorindo, os cabelos pra sair. Suzy Frisa Color, está super na moda, loirinha e morena, que eu enfeito sem parar. A Cébeto, uau, que gato, não se cansa de olhar. Suzy Frisa Color, vem com frisador e cosmético para cabelos. É da estrela. Suzy Frisa Color, vem com frisador e cosmético para cabelos.